Para todo Moisés tem um Josué, todo Elias tem um Elisir, todo Paulo tem um Gamaliel. Então assim, tem alianças que são construídas no altares, em orações, mas também tem alianças que Deus reprova. Então as alianças erradas geram consequências lá na frente. Então Deus abre nossos olhos sempre nas alianças que nós estamos fazendo. Porque toda aliança tem um propósito, só que tem um propósito de Deus e tem propósitos humanos. Todos os propósitos de Deus nos levam para o altar. Toda aliança construída por Deus nos leva para o altar. Mas quando a aliança é construída fora da visão de Deus ou fora do altar, essa aliança traz consequências. Então assim, eu aprendo que hoje, hoje, nós temos que tomar cuidado com o tipo de aliança que nós estamos trazendo para perto. Ou com quem nós estamos aliançando. Porque aliança é uma marca. Se você tirar uma aliança humana, você vê que tem a marca no dedo. Então aonde você vai, você está carregando a marca da aliança que você está fazendo. E quando é aliança na terra, uma aliança humana, aonde você pisa, você está carregando uma amizade. Aonde você vai, carrega a amizade. Eu estava conversando com a pessoa, essa pessoa falou assim, olha, eu vou me afastar dessa amizade porque aonde eu vou, estou carregando o teu nome porque você é meu amigo. Então eu prefiro te preservar do que carregar o seu nome porque as coisas que eu faço hoje não convêm com as nossas amizades. Se você ter aliança é você entender isso. Que por mais que você faça algo, querendo ou não, você está marcando a aliança que você está conectando na terra. Então o recado para essa geração é, saiba fazer aliança. Toda mesa tem Judas, de fato. Só que a gente quer alimentar o Judas que está na nossa mesa. Saiba diferenciar quem é amigo, quem é colega e quem é conhecido. Porque nem todo mundo pode sentar na mesa. Porque as alianças que fazemos hoje vai trazer consequências para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para o nosso futuro. Tem amigos que é tão conectado a nós. Por exemplo, o Victor. Mano, levanta, está acordando muito tarde hoje. Mano, levanta, já fez o que? Já almoçou, já comeu. Tem medo que é tão conectado a nós que nos levanta. Mas tem amigo que está no nosso ministério para sugar a gente. Mano, levanta, já comeu.